Então, no caos aí, ó, diário de bordo de um caminhoneiro aí, já ia aí fazendo, vai fazer a manobra agora para encostar ali no, encostar ali no descarrego. Vou filmar aqui a máquina dele, deixa eu pegar logo a traseira dele aqui, a do caminhão, a gente vai pegando os melhores ângulos aí de acordo com a manobra, beleza galera? Estou filmando aqui diretamente da câmera dele, quem está filmando é o Beto Brasil, o canal do Beto Brasil, olha aí a manobra aí, o homem é liso. O homem é liso. Está sendo recomendado ali a puxar a carreta para frente para o melhor. O pessoal está pedindo para ele repetir. A carreta deu uma levantada ali na LS. Aqui junta um pouco de experiência com o auxílio da galera, né? E já ia aí um cara experiente na rodagem, mas não deixa de aceitar o auxílio da galera, né? Isso aí é muito importante, é questão de humildade, né? Então a galera viu que não ia dar certo ali, pediu para ele fazer a manobra. Então galera, o pessoal ligando aqui, acabou caindo a filmagem, mas a gente vai filmando aí de acordo com o que dá. A galera ligando bem na hora do vídeo, aí cortou o primeiro vídeo aqui, mas aí está a manobra. Agora é só encaixar. Muita experiência aí, viu cara? Muita experiência. Eu me arrisco a dizer que aqui não é qualquer um que colocaria esse caminhão aqui dentro. Eu acho que ele mesmo falaria o mesmo que eu vou falar agora. Não é falando que ele é o bom, né? Mas ele tem muito talento aí na manobra. Mais uma vez aí recebemos. Tá bom galera, daqui a pouco nós voltamos. É, a faculdade maluca, eles falam. Não, mas é bom estudar, tem que falar para ele que não pode deixar de estudar não, porque nem sempre isso aqui dá lucro para a gente, não dá um prejuízo. Mas é bom, é uma faculdade bacana mesmo. Aí fala para ele procurar, que eu não vou ficar ali. Ele falou que me deu minha gás e eu vou ficar ali no caminhão. Eu falo todo o que nessa aqui. Como eu disse galera, é questão de humildade. que tem que ter e aceitar o auxílio. Muitas vezes acontece da pessoa achar que tem toda a experiência, tem todo o talento aí, né? E não aceita... E não aceita auxílio, né? Quer fazer sozinho já, isso aqui não. Isso aqui é uma demonstração de humildade e talento, né? Você vê que está bem colado. Vai, 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 vai. Vai, pode ir, vai. Vai, pode ir, pode ir. Vai, pode ir. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha aí. Agora o negócio não tem problema ali agora. Agora... Se inscreva no canal. 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 Eu acho que ele vai puxar pra frente e tentar alinhar ela agora. Praticamente isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... Se inscreva no canal. 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 Tão em linha reta aí, ó.